Eita, que mistério é esse? Por isso eu tava sentindo um arrepio nas penas nessa direção É você boca de tocha Você que é dente de brasa É você nariz de fumaça Você que é destruidor de lascivia Pesadelo do pecado Você que é canela de fogo Você que é labareda de língua estranha Você que é pedrada do inferno Serra elétrica do demanto Você que é cachoeira de óleo ungido Estilingue de jovar Você Barreta santa Assassino de demônio Você que é matador de capeta Vem profeta, larga esse doce sangue Toca aqui pra transferir esse labasto Receba a luva de pedreiro